Oi, oi pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um vídeo de construção no The Sims 4. Pra quem não sabe, faz bem pouco tempo que saiu um pacote de jogos sobre vampiros no The Sims e junto com os vampiros veio uma cidade inteira nova, que é Forgotten Hollow. E nessa cidade eu acho que todo mundo que mora ali são vampiros e todo esse vilarejo que vocês estão vendo aí tem um clima bem vitoriano, com casas assustadoras, pesadas e bem escuras. Então, vocês estavam pedindo muito que eu construísse uma casa inicial pra vampiros e eu decidi fazer isso nesse vídeo. Construir uma casa inicial pra vampiros não foi uma coisa muito fácil porque eu queria deixar ela bem característica da cidade, bem pesada e escura como as outras casas. Só que os itens que vieram com esse pacote de jogos são muito caros então era praticamente impossível construir uma casa inicial de vampiro dentro desses 20 mil simoleons que é o que um sim começa o jogo porque, por exemplo, uma cama de casal custa 3 mil simoleons e eu não queria fazer a casa toda bonitinha e escura por fora e por dentro ser com os itens mais baratos. Então, o que eu fiz foi não me preocupar muito com essa questão financeira afinal de contas, os vampiros são sempre muito ricos e eu imaginei que essa casa é de um vampiro recém-transformado que tá rumo à riqueza ainda mas ele já começou com mais dinheiro na vida dele porque eu queria realmente fazer essa casa com uma cara bem vampiresca mas que ao mesmo tempo não fosse uma super mansão. Essa mesma casa eu vou usar na série que eu vou começar de vampiros pra quem não viu, eu fiz um vídeo criando a Victoria Stalker eu vou colocar aqui em cima no cardzinho e o link vai estar aqui embaixo na descrição também só que pra jogar com a Vicky eu vou alterar essa casa por dentro porque o que eu imagino foi que ela foi pesquisar casas que estavam à venda em Forgotten Hollow e ela encontrou essa que provavelmente é a mais barata só que quando ela comprou essa casa ela decidiu reformar a casa por dentro então eu vou tirar todos aqueles itens luxuosos que eu coloquei do lado de dentro da casa e vou colocar os itens mais baratinhos do jogo e deixar a casa mais fofa e colorida por dentro porque no início da série a Vicky vai ser uma assim bem fofa, meiga e tudo mais e quando ela virar vampira a gente vai ver nossa transformação dela pra criar a história dessa série de vampiro eu me inspirei bastante nos filmes mais antigos de vampiros que existem por aí como Nosferatu que é um dos meus favoritos pra quem não viu, vale a pena ele é muito, muito antigo preto e branco acho que foi um dos primeiros filmes de terror feitos e nesses filmes sempre tem uma moça indefesa que no caso é a Vicky e tem um vampiro que começa a hipnotizar e seduzir ela até que ela vai entrando no papo e acaba transformando em vampiro e na série da Vicky eu vou querer fazer que ela não seja tão bobinha assim então depois que ela virar vampira eu acho que seria legal ela se vingar desse vampiro que transformou ela mas enfim isso a gente vai jogando depois e vê como vai ficando agora a parte externa da casa tá praticamente pronta como vocês podem ver eu não coloquei muitas plantas e essas coisas porque eu imagino que em Forgotten Hollow como tá sempre nublado e com neblina as plantas e flores não devem crescer muito bem aí então as coisas estão tudo secas e eu coloquei o aspecto de fora da casa como se ela estivesse abandonada e por dentro ela também vai tá meio abandonada porque eu imagino que o vampiro que construiu essa casa eu até criei uma historinha da casa quando vocês forem baixar ela lá na galeria vocês vão ver que eu imaginei que a pessoa que encomendou essa casa que construiu a casa desapareceu logo depois que a obra ficou pronta e ninguém sabe direito o que aconteceu nem se a pessoa era um vampiro se era um humano a gente nunca vai saber a ideia é que como se essa casa tivesse fechada desde o tempo que ela ficou concluída e a primeira moradora sem ser o cara que construiu vai ser a Vicky agora eu começo a fazer o lado de dentro e eu tentei usar o máximo de itens possível desse novo pacote de jogo porque eu realmente queria ver tudo que veio de novidade e quando eu comecei a mexer nos objetos me veio uma teoria de que eu acho que esse pacote de jogo a EA tava planejando lançar durante o Halloween porque muitos dos itens que tem aqui seriam perfeitos pra usar lá naquele vídeo da mansão mal-assombrada que eu construí pro Halloween então eu acho que eles estavam meio que planejando lançar esse pacote de jogos lá naquela época só que deu alguma coisa errada o jogo atrasou e eles acabaram lançando agora em janeiro porque eu não vejo muito sentido lançar isso agora sendo que o Halloween tava aqui há 3 meses atrás mas aqui na cozinha eu ainda tava tentando achar o meio termo entre tentar fazer essa casa parecer realmente assustadora e vampiresca usando itens baratos então vocês viram que eu coloquei o fogão e essas coisas os mais simples que tem no jogo só que eu vi que ia ser impossível fazer isso com o resto da casa porque ia destoar totalmente por exemplo essa casa super macabra por fora e por dentro uma mesa branca daquelas mais baratas do jogo só pra ficar abaixo dos 20 mil simoleons então eu acho que no final de todo o processo de construção essa casa ficou custando uns 40 mil simoleons talvez um pouquinho mais mas se vocês quiserem fazer essa casa ser realmente uma casa inicial que dê pra comprar com esses 20 mil simoleons que um vampiro começa o jogo é muito fácil é só vocês entrarem no modo de construção nela e tirar todos esses itens caros que eu tô colocando no lado de dentro da casa esses quadros por exemplo são absurdamente caros só tirando esses objetos a casa já fica com um valor bem mais baixo uma coisa que eu não consegui fazer nessa casa foi colocar um banheiro no andar de baixo como vocês sabem eu sempre gosto de colocar muitos banheiros na minha casa porque parece que é a coisa que o sim mais usa mas eu consegui fazer uma mini sala de tv que vai ser nesse cantinho aí e a sala de jantar que fica mais próxima da cozinha e eu acho que por ser um espaço tão pequeno até que funcionou essa divisão desse jeito porque deu pra criar dois ambientes bem separados aquele abajur que eu acabei de colocar eu achei muito mas muito macabro ele tem tipo umas franjinhas assim e ele é de tecido sabe eu acho que esses objetos desse novo pacote de jogo eles são muito legais porque eles são muito temáticos e com isso não sei parece que dá pra sentir o cheiro dessa casa sabe o cheiro de mofo e de coisa velha e eu acho isso muito legal outra coisa que eu tinha pensado em fazer nessa casa se não fosse uma temática de casa inicial seria de fazer um porão daí lá sim seria o lugar onde o vampiro ia dormir como tem gente começando a jogar uma série de vampiro com um sim humano como é o meu caso e tem gente que tá jogando já direto com um vampiro eu fiz essa casa que funcione pras duas pessoas então por isso que vocês vão ver que lá na suíte eu optei por colocar uma cama e não um caixão mas se for um caso de um vampiro morar aí é só botar um caixão fazer um porão fazer o que vocês quiserem com o jogo de vocês agora o andar de baixo eu só coloco mais algumas dessas rachaduras espalhadas por aí e eu começo a fazer o segundo andar que é onde vai ficar o único banheiro que essa casa vai ter e a suíte do sim ou do vampiro essa é a cama nova que veio com o jogo eu achei ela muito bonita só que ela é super pesada e muito cara eu acho que só ela já custa quase metade da casa tá eu tô exagerando mas ela é realmente muito cara e eu não sei por algum motivo eu tava muito afim de usar roxo nesse quarto porque eu vi que roxo é uma cor que vários desses novos oi oi pessoal aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um vídeo de construção no The Sims 4 pra quem não sabe faz bem pouco tempo que saiu um pacote de jogo sobre vampiros no The Sims e junto com os vampiros veio uma cidade inteira nova que é Forgotten Hollow e nessa cidade eu acho que todo mundo que mora ali são vampiros e todo esse vilarejo que vocês estão vendo aí tem um clima bem vitoriano com casas assustadoras pesadas e bem escuras então vocês estavam pedindo muito que eu construísse uma casa inicial pra vampiros e eu decidi fazer isso nesse vídeo construir uma casa inicial pra vampiros não foi uma coisa muito fácil porque eu queria deixar ela bem característica da cidade bem pesada e escura como as outras casas só que os itens que vieram com esse pacote de jogo são muito caros então era praticamente impossível construir uma casa inicial de vampiro dentro desses 20 mil simoleons que é o que que um sim começa o jogo porque por exemplo uma cama de casal custa 3 mil simoleons e eu não queria fazer a casa toda bonitinha e escura por fora e por dentro ser com os itens mais baratos então o que eu fiz foi não me preocupar muito com essa questão financeira afinal de contas os vampiros são sempre muito ricos e eu imaginei que essa casa é de um vampiro recém transformado que tá rumo à riqueza ainda mas ele já começou com mais dinheiro na vida dele porque eu queria realmente fazer essa casa com uma cara bem vampiresca mas que ao mesmo tempo não fosse uma super mansão essa mesma casa eu vou usar na série que eu vou começar de vampiros pra quem não viu eu fiz um vídeo criando a Victoria Stalker eu vou colocar aqui em cima no cardzinho e o link vai estar aqui embaixo na descrição só que pra jogar com a Vicky eu vou alterar essa casa por dentro porque o que eu imagino foi que ela foi pesquisar casas que estavam à venda em Forgotten Hollow e ela encontrou essa que provavelmente é a mais barata só que quando ela comprou essa casa ela decidiu reformar a casa por dentro então eu vou tirar todos aqueles itens luxuosos que eu coloquei do lado de dentro da casa e vou colocar os itens mais baratinhos do jogo e deixar a casa mais fofa e colorida por dentro porque no início da série a Vicky vai ser uma assim bem fofa meiga e tudo mais e quando ela virar vampira a gente vai ver nossa transformação dela pra criar a história dessa série de vampiro eu me inspirei bastante nos filmes mais antigos de vampiros que existem por aí como Nosferatu que é um dos meus favoritos pra quem não viu vale a pena ele é muito muito antigo preto e branco acho que foi um dos primeiros filmes de terror por favor